Salve galera tiozão japanária, mais um jogo comentado, o título de hoje é Color Paws, leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 40% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo em promoção por aqui, seja ele é antigo ou mais recente. Aproveite, deixe seu like e compartilhe com os amigos que vão ajudar muito no negócio no canal, valeu mesmo, pessoal, nunca pedi nada, é de graça escrever aqui no canal, dá essa força aí, valeu. Color Paws é um jogo do tipo puzzle quebra-cabeças em plataformas com visão lateral 2D não linear, limitado a tela, gráficos minimalistas e jogo de uma música só. Até a fase que tiozão japa jogou nessa gameplay, a música sempre foi a mesma, pode ser que mude em fases posteriores. Mantive os erros para entender a dinâmica do jogo, simplesmente a sua cor só pode tocar a respectiva cor que você representa. Tocou em uma cor que não é sua e começa tudo de novo. O objetivo do jogo é coletar todas as estrelas e então sair como a maioria dos jogos do tipo Puzzle que tem no canal, começar pelo ponto A e terminar no ponto B. Vou ler as nopes para vocês. Bem-vindo ao mundo fofo e reconfortante de Color Paws, onde puzzles alucinantes se cruzam com diversão de plataformas numa tela única. Assume o papel de um cubo colorido, percorre níveis em 2D que se assemelham a labirintos e tenta encontrar um portal. Desfruta de 50 níveis de estratagemas com cores. Mas tem cuidado, só podes tocar nas paredes, no chão, tetos e plataformas que correspondem à tua cor atual. Volta a jogar os níveis as vezes que quiseres, incluindo os que conquiste, para melhorar as suas capacidades. Características. Percorre 50 níveis de plataformas com puzzles coloridos. Desfruta de visuais bem fofos e coloridos. Combina a cor do chão, paredes e tetos para alcançar o portal. Recolhe até 3 estrelas por nível. Volta a jogar os níveis quantas vezes for preciso. Fim da sinopse. O jogo não está traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 40% a 16,14, válido até o dia 18 de janeiro de 2024 na Playstation Store. O jogo não está traduzido para o português e brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 40% a 16,14, válido até o dia 18 de janeiro de 2024 na Playstation Store. Publicado por East Asia Soft, sensora livre, é para honra do local, lançado em maio de 2023, classificado como ação e quebra-cabeças. Informação importante, é platinável. Galera, peço humildemente para curtir este vídeo. Para quem escutou e assistiu até aqui, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada e assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Tiozão, já agradeço a sua visita no canal. Até o próximo vídeo. Tiozão, já agradeço a sua visita no canal. Tiozão, já agradeço a sua visita no canal. Tiozão, já agradeço a sua visita no canal. Se inscreva 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 no canal. E aí 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 E aí